Cala o mundo que você liga! Posta! Você é de... Cala a boca! Entende? Desgraça! É de... É NABEL! Filho de uma vagabunda! G de... K De H de... Homem do cu gostoso da porra bi! I de... I! J de... L... M... 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 N... O... O... P... Paranga! Q de... Quetinho! R de... M... S... Q... P de... U de... K... V... Vagabou! X o que que é? TUPAAAAAAA! E C... ZOOOOO! ZOOOOO! Vamos cantar! Vamos brincar! Alegria pra valer! Amecedario da... De Lirin! Vamos aprender! Yeah! Yeah!